Fala Bateras! Hoje vamos concluir a série de três vídeos sobre coordenação para tocar carrão. Se você não viu os últimos dois vídeos, clique na descrição e assista. Nos exercícios de hoje, vamos alternar as mãos em determinadas partes do compasso. No primeiro exercício, no primeiro tempo, vamos executar uma nota no grave com a mão direita e uma nota no agudo com a mão esquerda, no segundo tempo. No terceiro tempo, tocaremos duas notas no grave com a mão direita e com a mão esquerda. E no quarto tempo, tocaremos uma nota no agudo com a mão direita. No segundo compasso, invertemos as mãos, começando a tocar no grave com a mão esquerda. Veja o exemplo em 60 BPM. E no quarto tempo, tocaremos uma nota no grave com a mão esquerda. No segundo exercício, vamos executar duas notas no grave com a mão direita e com a mão esquerda, no primeiro tempo. E no segundo tempo, uma nota no agudo com a mão direita. No terceiro tempo, teremos uma pausa de colcheia na cabeça do tempo. E tocaremos o grave com a mão esquerda no E do tempo. E no quarto tempo, uma nota no agudo com a mão direita. No segundo compasso, invertemos esse processo, começando a tocar o grave com a mão esquerda. Veja o exemplo em 60 BPM. E no quarto tempo, um pouco abaixo do tempo, mas não vai ser a garrafa. E no quarto tempo, o tempo não vai ser a garrafa. E no quarto tempo, o tempo no agudo com a mão esquerda. E no quarto tempo, essa não vai ser a garrafa. E no quarto tempo, deixa a garrafa. É isso aí galera, se você gostou desse vídeo, clique em gostei e deixe aquele like extraordinário Se você deseja adquirir a partitura desse vídeo, acesse meu site, o link está aqui embaixo na descrição E se você deseja adquirir o carrão da Whitler Drums, clique no link da descrição e acesse o site Os carrões da Whitler Drums são totalmente personalizáveis e com um precinho galera, que cabe no seu bolso Obrigado por você ter assistido, um abraço e até semana que vem